Hoje é o dia da JPVP fazer justiça pra vocês que não tá ligado recentemente. Eu falei com o Manoel de sim é isso que vocês entenderam mesmo. Eu e o Heldi descobriu uma maneira de ganhar um dinheirinho na cidade e também de fazer justiça. Eu marquei de encontro ele agora na casa dele e o policial tá lá na cidade então é a hora perfeita para colocar nosso plano em prática. Então já deixa o gostei e se inscreve no canal para mais trilha assiste que uma série que tá incrível. O policial tá ali na real eu vou chamar eu vou chamar ele para conversar. O Heldi para conversar aqui de falar com ele pode entrar. Opa vai falar mais baixo aqui, mano. Boa tarde, tudo como você tá, tá bem? Boa tarde, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fechar aqui as cortinas. Isso, isso, tá de tronto. Você viu que o policial tá ali, né? A gente chama ele de canto já e coloca aquele nosso plano em prática. Tá, pode ser, pode ser. Calma aí, você quer chamar ele já? Vamos falar que a gente tá brigando e a gente quer se processar. E daí a gente vai chamar ele lá para ir na casa dele conversar. e depois a gente explica a verdade para ele que tal para ninguém vir atrás querendo também roubar as coisas. Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos lá, vamos lá. Deixa que eu cheguei fingindo que eu tô todo. Oh, você é a polícia? Olha, o menino tá chamando ali, ó. Seguinte, eu quero conversar com você. Eu quero fazer um boletim de ocorrência, quero processar esse cara aqui. Eu quero que ele seja preso. É o seguinte, ou você me escuta, ou eu vou dar um fim nele. Calma aí, cara. Eu também processaria, eu também processaria. Só porque o xerife ele é muito feio, olha só. É nada, é bonito, mano, mais um motivo. Bom, seu polícia, é o seguinte, eu posso tomar conversa em particular com o senhor, seu guarda. Só e levar ele aqui, ó, para ele não fugir, entendeu? Calma aí, depois eu volto aí para conversar com você, Micael. Já volto aí. Deixa eu até falar aqui, Lorena, vai ser depois. É muito prazer, viu? Até depois, Micael. Valeu, qual o seu nome é mesmo, menino? Eu sou o Lajota. O quê? Lajota? Ô, Lemão, o que você tá fazendo aí, Lemão? O que você fez aí, cara? Vamos conversar na sua casa, que tem um espaço mais restritivo, entendeu? Minha casa? Onde que é? Ah, para cá, vamos para cá. Onde que é? É ali, ali. Tentando as referências, já. Cuidado com essas moscas aí, viu? Ah, essa cidade... O que você tá falando que tá vindo do lixo ou esse aí? Esse prefeito aí, não faz nada? Estão passando uma doença aí, ó. Doença contagiosa, pode ver, ó. Eita, é a doença do amor? Não, é doença que fica doido aí, ó. Fica rodando pela cidade aí, maluco. Pode entrar, pode entrar. Dá licença. Casa bonita. Delegacia, tá resolvendo aqui. Obrigado, viu? Mas, ô Lemão, que história é essa aí? O que que tá acontecendo? Na verdade... Pode contar pra ele. Fala baixo pra ninguém escutar, fala baixo pra ninguém escutar. Tem um lugar pra gente sentar aqui nessa casa? Tem aqui em cima, aqui em cima. Entra aí, ó. Tem um sofazinho ali, pode sentar ali. Então, eu vim pra essa cidade aqui com o objetivo de ficar muito rico e recomeçar do zero. Eu moro ali na quadra, perto da praça, e tem um homem chamado Dan Rick. Esse cara, ele tem um terreno, só que ele começou a anexar vários outros terrenos. Então, ele tem uns três. Eita. Muito gigante. Só que a prefeitura ainda não tá pronta, não é, LG? Enquanto ainda não. Mas ele chegou a pegar um parte do terreno. Aí que entra a questão. Eu e meu amigo Eld, foi dar uma salientada na situação, entende? E a gente descobriu que é o seguinte. Eu sei que eu não posso construir no terreno da prefeitura, correto? Eu seria preso. Sim. No terreno da prefeitura. E do mesmo jeito que eu não posso fazer minha casa no meio da rua, não é verdade, Eld? É verdade. É verdade. Certo. E aí que entra a nossa denúncia. O terreno dele está ocupando as ruas, as áreas públicas da cidade. Um terreno ilegal, no qual ele não pagou imposto, não é um terreno autorizado. Ele simplesmente está passando por cima da lei. E aí que entra a nossa questão. A gente está te denunciando um crime importante, que você pode subir a sua fama na polícia, se tornar mais importante. Consequentemente, tem um salário maior, mais funcionários e uma delegacia bonita, não é, Eld? É, exatamente. Tem um cascalho, talvez, que está aí na mão, né? Verdade, né? Resolver um crime de fraude desses, eu acho que seria bom para você. A gente vai te entregar ele de mão beijada perfeitamente. Será que rola, assim, um pagamento para a gente, para essa ajuda? Vocês querem um pagamento pela denúncia? É, exatamente. É só você chegar e prender, só isso. Cara, como um bom cidadão... Não, eu vou prender primeiro. Eu tenho que saber se o que ele está fazendo incomoda um de vocês. Ele está prendendo um pouquinho de terreno de vocês, além da prefeitura? Olha, ele está muito perto do meu terreno. Ele está subornando, vou falar assim. Ô, Eld, também tem aquela questão, né? Que aquele prédio que ele começou a levantar, começou a empurrar a areia para o lado e está quase soterrando a casa dele. Exatamente. Ele está invadindo a área que não é dele. Tem uma área ali que não é dele. E está subornando os vizinhos para conseguir comprar a casa deles também. Só que sem registro na prefeitura. Você está entendendo o que está acontecendo? Ele está passando por cima da sua autoridade, está desrespeitando você. Por cima da lei, por cima da lei. A gente está sofrendo com isso. A gente pensou assim, ele pode ter oferecido dinheiro para a gente fazer uma vista grossa, mas a gente prefere falar com você, a justiça, sabe? E também a gente não queria sair perdendo, porque a gente mora na frente do lixão, sabe? Eu queria comprar uma roupinha nova que esteja rasgada, né? Por isso que eu estou pedindo para você dar uma ajudinha financeira também na situação, sabe? Cara, é dever de todo cidadão fazer uma denúncia em pró da sociedade, cara. Eu não tenho dinheiro para dar, não. Então, mas então... Talvez a prefeitura tenha uma compensação, mas... Não, mas não tem como o senhor fornecer para a gente duas esmeraldinhas assim, uma para cada. E depois você vê que a prefeitura falar que foi um custo para resolver um caso e eles devolvem. A gente não fez mal. A gente está ajudando. A gente precisou... A gente poderia estar roubando o terreno também e tirando o dinheiro do salário do senhor fazendo isso. Mas não, a gente está fazendo a coisa certa. Tá, 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 tá. Vocês me convenceram. Eu vou fazer isso porque eu gostei da cara de vocês. Aguenta aí. Deu certo, que alegria. Esse plus é gente boa. Ele é povo igual a nós. Ele é povo igual a nós. Bom, está aqui. Uma para ti e uma para ti. Obrigado, obrigado. Eu peguei a sua. Eu peguei a sua. É... O senhor... Eu peguei a sua. Ele não quer me dar não. Eu peguei a sua. Calma aí. Então, assim, ó. Pela nossa segurança, a gente queria ir... A gente queria que ele fosse incluído nesse caso. A gente foi mais denunciado, entende? É verdade, né, Aldi? Exatamente. Não tem nada a ver com isso, nem ONG. E falando em uma coisa, ó. Se ele tentar te subornar, não aceita. Não, não. De forma alguma, pô. Eu sou um policial honesto, cara. Que isso, olha pra mim. Ó, ó, ó. Você me falou uma coisa pra mim, ó. De que eu não queria nem levar à tona. Mas você me lembrou uma coisa. Existe um mundo que ele possa querer te subornar. E até que você possa querer... Eu não tô falando que você é assim. Nunca, nunca falaria. Jamais. Eu confio em você. Mas existe um mundo que acontece isso. Ainda não pode confiar em ninguém. Mas eu confio em você, tá bom? Só te bem, claro. Mas eu tava andando pela rua e eu ouvi ele falando alguma coisa sobre o Elcor ser fichinha, ser fácil de lidar, fácil de manipular. Que ele é peixe pequeno. E lembrei, ele falou, o Elcor é peixe pequeno. Então assim... Peixe pequeno? Eu daria a dica pro senhor do seguinte, seu guarda, seu policial. Eu não daria mole por causa que pra ele tentar arrancar o poder do Elcor, que é a pessoa que te deu um serviço e confia em você, é dois palitos. Então cuidado pra não puxar seu próprio tapete. É uma dica de amigo, sabe? Tá, pode deixar. Não, eu vou pegar o banqueiro, vou pegar o prefeito e a gente vai fazer uma visitinha a esse cidadão. Você quer que eu te mostre lá o local do crime? A gente te mostre pra você ou não precisa? Não, eu já sei onde que é. Eu já sei onde que é. Eu já sei onde que é. Pode deixar que a gente vai resolver isso aí. Mas lembrem, eu não tenho nada a ver com isso. Nem o LG. Se alguém perguntar, meu nome é Sam, tá bom? Mora do lado do lixão, do lado esquerdo. E o nome dele é Logan ali. Não, ninguém vai me perguntar, não. Não vou falar o nome de ninguém, não. Pode ficar tranquilo. Ah, ok. A identidade vai ser totalmente oculta de vocês. Mano, você é o cara, tá bom? Você é o cara. Tá, e obrigado pela denúncia também, viu? Em breve vai ter a delegacia lá e vai ter um lugarzinho especial pra vocês fazendo denúncia sempre que precisar. E aproveitar que a situação, como é que vai dar pra comprar um... Uma coisa que dispara fogos de artifício no peito de uma pessoa e tira a vida dela? Não, 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 não. Armas não. Armas é ilegal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Você tá doida, você tá doida já com arma? Imagina isso aí, vai virar um inferno. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou reclamar. No final deu certo. A gente conseguiu o que a gente queria, né? Olha, eu quero derrubar aquele cara, eu preciso derrubar ele. Com ele ali não dá pra ficar rico nessa cidade, não vai dar. É, eu sinto que ele tá barrando os meus planos também, eu quero fazer minhas coisinhas e eu sinto que esse prédio dele, ainda mais aqui, mano, é um problema pra nós. Em frente à praça chama muita atenção aqui, vai vender muito. Tem que dar um jeito nisso. Bom, vamos continuar assim por enquanto, vamos ver como que tem as coisas e... Assim que a polícia fizer alguma ação, a gente faz o nosso próximo passo, o que você acha? Beleza, tá. Ó, qualquer coisa a gente fala até com o prefeito. Direto. A gente pode falar de reforçar com ele, né? Pode ser. Eu prefiro esperar... Vamos falar com o prefeito, assim que a gente... Vamos procurar ele pela cidade, se você achar você me chama, se eu achar eu te chamo, a gente fala com ele e a gente já deixa tudo arquitetado, porque daí o ataque vai vir de todos os lados, entende? Ah, então ele vai cair. Boa, com certeza ele vai cair se for assim. Isso, isso. Tá, então faz o seguinte, se encontrar ele me chama, se encontrar eu te chamo, tá bom? Tá bom, tá bom. Falou, 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 tamo junto. Gente, o Foca falou que ele ia falar comigo e me chamou pra ir em casa, deixa eu ver o que ele quer. Mano, é Lajota. Manda o papo. Você não vai acreditar, Lajota. O quê? O que aconteceu? Eu encontrei um cantor de trapper aqui na cidade. Quem? Cara, o Cafeinado, você acredita? Mano, ele é gente boa, ele é meu vizinho, ele me impressou uma starva. Ele é teu vizinho? Ele disse que ele criou uma música logo quando chegou na cidade, você quer ouvir? Ele me passou no meu mp3, velho. Ah, não, obrigado. É boa mesmo? É boa, é boa. De 0 a 10. Por que você não confia? De 0 a 10, 20. É... É essa... Ó, confie-me. Confie-me. Tá bom, tá bom. Não, eu vou escutar, vou escutar, vai. Eu vou botar minha caixa de som aqui no chão, pra gente escutar melhor, beleza? Tá bom, vai lá. Aí, perfeito, perfeito, LG. Cadê? Tá conectada, se liga, se liga. Mano, fervoroso. Você gostou, LG? Você gostou? Mano, esse cara tem o que é necessário. Esse cara vai ser o maior trepe dessa cidade, eu já tô planejando isso. Mano, foca, eu preciso te falar a real, mano. Eu preciso te mandar o papo. Se esse cara é tão bom assim, como a gente tá vendo agora, ele precisa fazer um show. E se ele precisa fazer um show, ele precisa estar seguro. E se você contratar o Lajota Phantom, empresa de segurança, que nem no melhor. Você viu, você viu, você viu. Confia, mano. Lajota, eu tô simplesmente pensando no seguinte, assim. Eu tô pensando em agenciar esse cara e lançar um show na cidade, bem gigante, pra todo mundo ouvir. E eu tô pensando em contratar uma empresa de segurança. Mano, vamos fazer o seguinte. Agora que nós já é amigo, e se eu abaixar a minha taxa de 40% abaixo pra 30, que tal? Opa! Melhor ainda. Melhor ainda, meu querido. Quando que vai ter o show? Ele disse que ele... Essa daqui foi só a amostra da música, ele tá terminando. Mas em breve, talvez daqui a uma semana, essa música vai estar pronta e ele vai dar o show ao vivo pra todo mundo. Mano, pode contar comigo e com o fã pra fazer a segurança. Vai ficar incrível, mano. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá bom? É nóis, eu que agradeço, eu que agradeço. Tamo junto, tamo junto. Eu arrumei mais um emprego assim do nada. E eu não vou reclamar. Pra mim, tá bom. Cara, cadê o LG? LG, você tá... Opa! Não tá na piscina dele? Ah, você tá aí? Ah, e esse barco aqui? Por que tu colocou um barco aqui? Não, não fui eu não, não fui eu não. Ah, não? Na verdade, eu cheguei aqui e já tava aqui. Ah. Abandonaram ainda. Não tá mais não, não tá mais não. Mas e aí, você veio dar um mergulho? Cara, seria porque tá um calor muito forte. Só que... Lembra aqui do nosso plano? Ah, sim, sim. Você achou o prefeito? Você achou o prefeito? Calma aí, vem cá, vem cá. Vamos falar que vai que alguém escuta. Seja o prefeito? Eu encontrei o prefeito, ele tá lá na casa dele. Eu falei com a Rui, velho, e ela falou que ele tava lá. Chegando lá, ele... Eu pedi pra ele ficar ali. Então, ele vai ficar esperando a gente, tá? Sim, sim. Então, tipo... Eu não falei nada ainda pra ele. Não. Eu deixei pra falar junto com você. Pode ser? A mesma coisa que a gente falou com o policial, né? Ou você quer falar alguma coisa diferente. Exato, exato, exato. Tá, você quer pedir o dinheiro também ou não? Olha, eu acho melhor não. Não? Por enquanto não. É, por enquanto não. Ganhar confiança, né? Tá, vamos lá então. Vamos de bonhinha, vamos de bonhinha. A casa dele é por aqui, não é? A casa dele fica lá pra trás. Lá perto da polícia? Fica perto da praça. Ah, então vamos por aqui, se eu for que é mais rápido. Pera aí, a casa dele é pra onde? Eu acho que fica pra cá, ó. Pra cá, vamos lá. É nessa curva ali, ó. Acho que dá pra ver o prefeito daqui. Mano, sabe o que o prefeito ia fazer? É botar nome na sua, mano. Isso aqui é confuso, não é? É difícil. Até pra chegar aqui tem muito morador novo chegando e não dá pra ele saber onde... Sei lá, rua 32, rua, sei lá, domingo. É, depois a gente pode sugerir pra ele colocar nome nas suas, né? Daí vai que eles colocam uma rua com o nosso nome, já que a gente falou isso. Cara, você é um gênio. Porra. Eu queria uma rua com o nome de Eld. Uma rua com o nome LG também vai ficar muito bom. Ô, senhor prefeito. Ô, prefeito. Bom, firme. Bom, e vocês? Tá, a gente tá bem também. Na real, eu vou ser sincero que eu não tô muito bem não, pra ser sincero. Eu tô meio triste, meio incomodado, né? O Eld também tá. Você quer um alimento? Tem um alimento aqui, ó, gostoso. Obrigado, perfeito. Obrigado. Mas a questão nem é essa, que a gente tá vendo injustiças na cidade, não é verdade, Eld? Injustiças? Como assim? Só antes de começar, essa comida aqui tava muito boa, tá, senhor Elker? Eu vou guardar pro jantar, a minha. Vou guardar pro jantar. Tá ótimo. Eu tô... Eu gosto de cozinhar, às vezes, de vez em quando, quando eu não tô trabalhando nada muito sério, porque a cidade só tem problema pra resolver, né? Mas é assim que a coisa vai evoluir. Nossa... E aí você tocou num ponto importante. Eu fico até mal de falar assim, né? Eu fico até mal, né? Mas é que a verdade tem que ser dita, né? Exato. Ó, a gente não pode ir um pouquinho mais pra lá, porque... Ah, vamos lá. Vai que... Alguém escuta aí, eu não quero confusão pro meu lado. E a coisa do esponja de novo? Não, não. O esponja é até tranquilo perto disso, né? Por causa que, querendo ou não, o esponja tá com uma encrenca. Ele não tá roubando do seu bolso ou atrapalhando a cidade, correndo risco de vocês entrarem em falência, né? Tá derrubando... Olha, ele pode fazer um desmoronamento. Não é, LG? É, a casa do Weld tá sendo quase soterrada. Ele tem que entrar por um buraco pra entrar na porta dele. Exatamente. Se cair lá em cima da minha casa, o prejuízo que vai me dar. Quem que marca isso? Cara, isso é muito grave. Isso pode causar danos pra população e danos estruturais na cidade. O que que tá acontecendo? E sem falar que construir na rua é errado também, não é errado construir na rua? E tem mais uma coisa, LG. Que eu não sei se você viu. Crime ambiental. Estão desmatando pra fazer isso. Exatamente. Desmatando. Não, e tem mais um crime ainda. Porque isso é um possível golpe, por causa que, querendo ou não, tá vendendo propriedade que nem é dele. Não é possível. Mas isso... Peraí, os terrenos são exclusividade da prefeitura. A gente tá gerenciando isso por enquanto. E tá tendo invasão de terra. Mas eu acho que a gente tá meio confuso, porque tá falando muita coisa, mas a gente não falou da onde vem esse problema, né? É, eu não tô entendendo nada. Eu só sei que foram cometidos uns 20 crimes já, mas eu não sei exatamente onde, nem o que, nem quem. Vamos na frente da situação, mostrar pra ele? Vem cá, prefeito. Vem cá, prefeito. É melhor você ver que você vai entender melhor. Não se assusta. Bom, fica calmo que é coisa ruim. Assim você já consegue mais ou menos ver a situação. Ali, ó. Ah... Aquilo. Bom, a não ser que você seja familiar dele e quis dar um terreno premiado pra ele, eu acredito que o terreno dele tá maior do que devia. A gente até passou lá por dentro, pra ver, e tem marcações que era pra ser rua lá e tá construindo dentro. Exatamente. É só você comparar com o tamanho dos outros terrenos. Olha assim a casa do Claus aqui, do meu vizinho. Olha o tamanhinho da casa dele comparado com aquela lá. Aquela ali é, sei lá, 3, 4 vezes maior. Sem falar que essa área aqui não é própria pra isso. Essa área aqui, eu percebi que ele nem usou cimento embaixo da construção. Essa área não aguenta um prédio desse tamanho. Vai desmoronar na casa do Eldy. Exato. É isso que eu tô me perguntando. É do lado da praia, né? Deve ter areia. Não dá pra ter um prédio tão alto assim. É por isso que tá afundando e caindo, desmoronando tudo. A sua casa tá rachando algo do tipo, Eldy? É sua? Se você olhar ali, tá caindo terra em cima da minha casa. Eu moro longe, mas eu tava andando por aqui, eu vi a situação do Eldy e fiquei preocupado. Eu também vi pessoas falando que queria comprar apartamento ali. Mas eu falei, ué, mas pode ter apartamento ali? Aquilo é legalizado? Meu Deus. Como alguém pode estar vendendo um lote na rua? Qual que é o sentido disso, sabe? Eldy, você pensou que ele tá vendendo um apartamento em um lugar que pode desmoronar e todo mundo pode morrer com isso? É, mas o bolso dele não enxerga isso, né? O bolso dele não enxerga isso. Mas o prefeito enxerga, não é verdade, prefeito? É, eu tô enxergando, eu tô enxergando. Tá claramente, claro que é uma irregularidade. Isso é uma irregularidade na demorcação dos terrenos da propriedade da cidade e... Tá, eu tenho que resolver isso junto com o Foca, mas uma coisa que pode me ajudar bastante é o seguinte, vocês estão então fazendo uma denúncia, é isso mesmo? Mas você diz a denúncia comum ou a denúncia anônima? É, porque, ó... Todas as denúncias podem ser anônimas, não tem problema, não vou revelar... Então é denúncia anônima, a gente não quer revelar nosso rosto. Porque sendo uma denúncia, eu ganho um pouco mais de autoridade pra eventualmente até embargar a obra. Porque uma coisa é dar um chamado e pedir uma explicação. A outra coisa é a gente ter um processo criminal, uma denúncia, pessoas correndo riscos, problemas de desabamento, como vocês estão dizendo aqui. E isso pode envolver até caso de polícia, eu posso até falar com o House pra garantir a segurança e garantir que a obra não siga. Mas, ô, 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 seu prefeito, se for necessário, a gente, eu, 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 a gente fez a denúncia que a gente teve a coragem de se arriscar pra isso, né? Mas eu sei mais pessoas que comentaram, então se precisar, a gente pode arrumar mais pessoas pra, pra testemunhar contra isso, não é verdade, Áudio? Tá. Não, exato, exato. Até, ó, a gente pode até ir ali do lado da minha casa lá, que você vai conseguir ver que tá desmoronando mesmo o terreno. Tá, a gente pode dar uma olhada. Mas tem mais prova ainda, pode tirar até foto. Isso é uma boa. Eu sei que alguém aqui tá tirando foto, se eu não me engano, não sei se é o Tuguin, mas ele me mostrou uma foto. É ele mesmo. Então, se vocês conseguirem uma foto, vai ser interessante pra gente montar um processo criminal em relação a isso. Eu já tinha desconfiado desse terreno, eu até fui lá com o Foca conversar com o proprietário, mas a gente não tinha ferramentas pra eventualmente embargar a obra ou tomar alguma decisão. Mas com a denúncia de vocês e essas fotos, a gente pode agir com um pouco mais de rigidez. O prefeito, eu tenho uma informação que eu não queria levar à tona, mas eu acho que vai ter que ser necessário. Eu não gosto de mim, aquele tipo de coisa. Eu não gosto de fofoca, entende? Eu não sou da fofoca. Eu sou totalmente contra fofoca, sabe? Eu nunca fofoquei com ninguém. Na minha vida inteira, eu nunca fofoquei nada. E nem gosto de ouvir fofoca. Eu fico longe. Falou fofoca, eu tô indo longe. Mas agora eu vou ter que contar uma coisa. Eu tava passando... Acho que foi anteontem isso ou ontem. Eu tava passando aqui na rua e o prédio ainda tava sem o segundo andar, sabe? Tava só com o chão. E eu tava ouvindo o Danrique conversar com mais alguém. Eu não lembro quem que era. Desculpa. Mas eu tava ouvindo ele falar alguma coisa sobre você, prefeito. E eu fui ali embaixo da escada pra escutar. Porque eu falei, mano, tá falando do prefeito. Tá falando do prefeito. Um cara que tá fazendo obra irregular falando do prefeito. Eu tentei escutar e ouvi só um picadinho da conversa falando o seguinte. Com o Elcor eu me viro. Ele é peixe pequeno. É fácil de lidar. Foi isso que o Danrique falou. E logo após eu cheguei e eles começaram a mudar de assunto. Mas assim, só tô falando pra você ficar de olho aberto. Porque eu quero bem na cidade. Ode também. Eu não quero que meu amigo esteja a casa soterrada, sabe? E aquele cara, eu acho que ele já tem alguma arte manha. Pra quando você vier falar com ele, pra ele lidar com você e passar por cima. Então cuidado com o suborno. Tá, eu vou tomar cuidado com isso. Eu tô correndo risco de vida, tá? Parece que o negócio é mais complicado do que simplesmente um roubo de terreno da prefeitura. Ou venda de imóveis que nem existem. Isso pode enganar a população. Então, se ele acha que eu sou peixe pequeno, talvez ele tenha algum plano pior. Tá, muito obrigado pelo que vocês falaram. Eu vou ter que acionar o house. E se vocês conseguirem a foto com o Tuguin, eu posso até dar uma olhada lá. Porque é uma... Bom, se for uma rachadura. Tem uma rachadura mesmo, Eld? Olha, se você quiser olhar lá... Vamos lá pra você, então. Vamos lá pra você. Vamos lá ver, vamos lá ver. Porque a rachadura existindo, ela já serve como prova física. A gente não precisaria nem de foto, mas... Nem precisa da rachadura. A areia já tá desmoronando. Por sorte, eu sou amigo do Tuguin. Eu posso até conseguir a foto, sabe? Eu posso falar com ele. Ele faz de graça. Tá bom, pode ser. Olha esse barranco do lado da minha casa aqui, ó. Caindo em cima dela. Ô Eld, eu não sei se você viu, mas ali, ó. Tá virando até a lama aqui, ó. Olha isso. Tudo... Deve tá... A encarnação deve tá mal feita e tá molhando tudo. Apodreceu a plantação. As árvores dele apodreceu. Nossa, a gente pode desmoronar a qualquer momento. Se quebrar essa parte da sua casa, ela vai cair inteira, Eld. Não, e se eu tiver nela? O que vai acontecer comigo, Elkor? A gente ainda não tem hospital. Ninguém pode se ferir desse jeito, não. Eu vou ter que agir rápido. Essa obra não pode continuar. Bom... Eu vou ter que ficar fora da minha casa esses dias. Eu vou ter que arrumar outro lugar pra ficar. Eu não vou ficar nela. Se você quiser, eu acho que o Apu tá alugando um espaço do terreno dele. Mas qualquer coisa, pode ficar em casa, tá? Tá. Eu vou ver com o Apu. Se ele não conseguir, eu falo com você. Tudo bem, Ed? Beleza, você é bem-vindo. Então, ó. Prefeito, eu vou ir atrás das fotos agora. Daí eu te entrego mais tarde, beleza? Tá bom. Ok. Muito obrigado aí pela denúncia de vocês. Isso vai me ajudar demais a resolver esse problema. Só não esquece que a gente é anônimo, né, Eld? A gente é anônimo. A gente quer se envolver em Greg, a gente só quer ajudar. É, vai ser totalmente a ação da prefeitura, tá? Eu não vou falar nada sobre a denúncia. Eu vou agir na maior transparência. O nome de vocês vai ficar oculto. Pode deixar. Tá bom. Eu vou indo pra casa então procurar o Tuguinho, tá bom, gente? Obrigado. Oi, LG. Oi. Assim, a gente não quer dinheiro. Mas talvez assim, no futuro, uma rua talvez, um bairro com o nosso nome. É, eu tava conversando com o Eld, a gente enxergou um problema, não é verdade, Eld? Uma coisa muito grave. Podia ser a tragédia da cidade. O quê? Sempre tem pessoa chegando nova, né? Sempre tem chegando uma pessoa nova. E assim, eu cheguei perdido. E você, você chegou perdido? Eu cheguei aqui e eu nem sabia onde era a minha casa. Tive que perguntar pra meia dúzia de pessoas. E se rolasse um crime? Como você denunciar? O crime foi lá no B42? Quem sabe o que é B42? Agora, se a pessoa falasse, foi lá na rua do lixão, seria um pouco mais fácil, né, Eld? Exato. Entendi. Vocês querem que a gente dê nome pra ruas, pra bairros? É, sim. É, sim. É possível uma rua sem orelha ou uma rua LGJ? É, sim, sim. Só pra agradecer ainda. Mas se não quiser, a gente não exporta. Mas se quiser, a gente fica feliz. Ah, imagina. É só uma ideia, uma sugestão, né? Não é um pedido nem nada. Mas ó, eu considero muito as pessoas que estão ajudando a cidade a dar certo. Então, é, contem com um agrado, tá? Eu acho que é válido pras pessoas que estão contribuindo pra cidade esse tipo de coisa. Eu vou pensar na proposta de vocês, tá bom? Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando. Eu tô olhando, eu tô olhando. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Tchau, tchau, prefeito! Tchau, prefeitos! Eu vou parar de usar chinelo na rua, sim. Vou parar. É isso aí, a gente não precisa mais de chinelo, né? O chão tá ali. Ele tá olhando muito. Vamos nos separar. Depois a gente se encontra, tá bom? Tchau. Boa, boa, boa. Valeu. Tá, então agora eu tenho que encontrar o Tuguin e continuar a resolução desse possível crime. Ele tava espionando. Eu sei que aquele cara não é pessoa boa. Eu tenho que dar um jeito nisso. Pelo bem da cidade. Eu tava voltando pra casa, mas eu acabei de ver que o Tuguin voltou a fazer a casa dele. Então vamos ver se ele já faz serviço pra nós. Ô, Tuguin, bom? Oi, LG. Como você tá, mano? Bom demais, mano. Cara, esse negócio aí seu da gangue do lixão é meio complicado, né? Pera aí, que tem um homem ali. Vai, 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 vai. Ô, Foco, estamos conversando. Pera aí, eu curioso. É que o Foco é curioso. Aí, eu fiquei olhando. Fala baixinho pra ele não ver. Fala baixinho pra ele não ver. Tá bom, tá bom. Mano, o que que você tem contra a gangue do lixão aí, rapaz? Ah, a galera que quer falar das coisas, né? É que eu moro perto do lixão. Vocês estão sujando o nome de quem mora perto do lixão, né? Fazendo a gente parecer tudo briguento, né? Mas eu tenho que te falar uma coisa. Sobre isso pros outros não, né? Não, não. Eu gosto de ouvir, não gosto de falar. Eu falo assim, pessoalmente. Eu nunca fofoquei na vida, nem gosto de fofoca, sabe? Mas as coisas entram no meu ouvido e acabo tendo que falar com os outros. Sou obrigado a conversar, sabe? Mas enfim, enfim, não é pra isso que eu te chamei, não. É... Eu queria encontrar seu serviço de fotos. Ah, pra agora? Sim, agora. É pra fazer uma denúncia criminal. Putz, pior que... Logo agora acabou o papel, eu ia falar com o mente agora pra pegar papel com ele. Ai, meu Deus do céu. Quanto tempo você demora? Deixa eu ver se eu consigo papel aqui, rapidão. Seu esconderijo pra guardar papel? É, é meu esconderijo. Deixa eu entrar aqui no esconderijo também pra ver. Tem papel aqui? Já percebi que seu baú tá aqui, tá? Você não disfarçou, não. Ó, você tem papel aqui no seu baú esconderijo. Pronto, era isso mesmo que eu tava atrás. Tá, então você vai dar pra tirar as fotos? Como que sai daqui? Vai, 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 vai. Ó, desculpem, vai de seu esconderijo, tá? É, tranquilo. Eu não vou arrumar seus papel, não. Pode ficar tranquilo. Tá, vê, vê, você consegue tirar quantas fotos? Oito fotos. Oito, quanto fica pra tirar umas três? Mas lembra que não é foto pra mim, é pra uma denúncia criminal, tá? Não tô lucrando com isso, nem nada. Então é pra fazer o bem. Tá, duas esmeraldas, duas esmeraldas. Tá, vem cá. Ó, a primeira foto que eu preciso que você tire é que deixe claro aquele prédio, a casa do Riquitos e esse barranco aqui que tá pra desmoronar, tá bom? Eu vou até apontar aqui, ó. Você pode me dizer... Não, desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Pra pegar tudo aqui, ó. Daqui pra lá, entendeu? Pra pegar tudo. Você pode me dizer por que que você tá tirando essas fotos? É... Deixa eu ver a foto, dá licença. Pô, mas eu sei na foto daí. Como que vai ser a denúncia anônima se eu tô sendo na foto? Tira sem eu aparecer. Ah, é? É que você entrou no meio aí. É, eu mostrei. Tá bom. Foi? Deixa eu ver. Foi, tamo aí, tamo aí. Mas você quer fazer uma denúncia? Boa. É, que tá desmoronando aqui, né, ó. Se você olhar... Vem cá, vem cá. Tem mais uma foto que eu quero tirar. Ó, eu quero... Peraí, só um segundo aí. Opa, tarde! Tudo bom? Tarde, né? Podemos ajudar? Não, não, não. Só tô dando uma olhada nisso. É, entendi, entendi. A segunda foto que eu quero que você tire é que você mostra que, tipo, aqui, ó. Aqui, a terra ficou toda podre e estragou a plantação do well. A gente tomou, tipo, um ângulo... Tipo, um ângulo mais assim daqui a pouco. Estragou a plantação do well. Cê tem certeza disso? Absoluta. Pode ficar tranquilo. Aqui, ó. A plantação do well. Deixa ele ali, ó. Sem eu aparecer, sem eu aparecer. Deixa eu ver, deixa eu ver. O outro tá curioso ali, né? Mas deixa ele. Vem cá, só tem mais uma foto. Vem cá. Gente, eu acho que vai dar certo essa denúncia aqui. Vai dar certo essa denúncia do crime. Bom, e a última foto que eu quero é que mostre esse terreno todo aqui, já que ele é muito maior do que tudo que deveria ser. Deixa eu ver, deixa eu ver. Toma aí, toma aí. Tá, boa, boa, boa. Ó, tá aí seu pagamento. Duas esmeraldas. É o seguinte, não comenta com ninguém, tá bom? Isso é um caso policial, ok? Caso policial? Mas o que que tá acontecendo? Eu preciso saber. Eu não posso explicar, é confidencial. Mas depois eu te conto. Eu tenho que resolver tudo isso aqui e na hora certa eu prometo que eu vou na sua casa, você vem na minha e eu te conto tudinho, tá bom? Só não conta pra ninguém nessas fotos. Obrigado. Tá, 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 tá. Não vou contar. Tá, agora é só a gente esperar o prefeito aparecer na casa dele e a gente vai poder conversar. Eu tenho uma coisa pra glitter. A glitter me ajuda muito, então tem um presente. Olha o que tá na minha cabeça. Olha o que eu consegui. É um chapéu de cozinheiro. Como eu sei que você adora cozinhar e eu sei que você adora essas coisas, retribuindo a ajuda que você dá. Mano, eu achei um presente bom. Você sabia que ela é uma chefe profissional? Ela trabalha até no restaurante chique que não existe ainda. Como é que trabalha no lugar? Vai existir, ela tá preparando cardápio, eu tô preparando o terreno. Tá incrível, tá fenomenal. Se precisar eu construo pra vocês. É só da planta que eu construo. Ah, é. Bom saber, bom saber. A gente vai contar em breve. Deixa eu falar com o prefeito agora. Vamos lá, tá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Ah, seu prefeito, bom! Opa, bom e você? Prefeito, antes de você falar aqui com a minha amiga, com o meu amigo, deixa eu... Vem cá rapidinho no cantinho, só pra te tragar uma coisa. Tá bom. É as provas, as provas. Ah, as provas. Obrigado, obrigado. Ó, prefeito, a minha amiga aqui ó, ela queria falar com o senhor. É, eu quero falar uma coisa. Missão concluída. Tchau, Rumi, por aí um temporolista. Deixa eu falar. Se fundamentalmente se interm stuffs vamos lá, lembrando. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Me souhaite... Dessa vez em todas,